Salão Encontro Fontil, na que fila Canba Centro e Informação, nebe organiza o seu sociedade civil CERA, onde faz informação, com a impacto do seu Covid-19. Centro de Informação, ne, lança o seu coordenador gabinete e sociedade civil, Felipe de Acosta, parte e onde foi informação para o público, com a observação, na monitorização, sociedade civil Nian, com a centro integrado gestão crise, nebe cada loram atualiza a informação para o público, quando a dados Covid-19, inclui serviço governante e âmbito do estado de emergência. O diretor executivo Fontil, Daniel Santos Carmo, centro refere, estabelece a tu fosse a informação, quando o impacto no foco, no caso positivo Covid-19, lhe o impacto do amor de população serenã, perante o estado de emergência. Também é o centro integrado gestão crise, nebe cada estado, lhe o governo estabelece, só o foco lheu, o ensaio, o ensaio, o impacto do Covid-19, quando o caso é positivo, é positivo, é negativo. Então, centro e dança, atual balanço. O ensaio, o impacto do Covid-19 é o direito social e economia. Então, também é uma iniciativa, a sociedade civil e a sociedade civil, a minha cara, que é o centro e dança. No centro e dança, nós temos a colaboração com a mídia, com tudo, e com o apoio, e com a presença, na terça-feira e na sexta-feira. Além de não, o coordenador do gabinete e sociedade civil, deseja a sociedade tomada, na bela parte e a fontela, se partilha a informação, o credível, para a população sira. O fórum da Né, e também faz a informação, o Díac Liutang, o credível Liutang, o livre Liutang, para a comunidade sira. Então, nós temos a informação, o Díac Liuliu, e nós temos a informação, pela comunidade, e nós temos a informação, pela comunidade, e o Timor-Leste, Governo, Parlamento, órgão soberano e sira-ruta, pela foteação, na bela lei. Espero que a gente tenha, e nós temos a cooperação, o Díac, com o Centro Integrado, Gestão Crise, na bela, o Governo e Estabeleciona, a tonelha, pela parte e a informação, o Díac Liutang. Enquanto relançamento, o Nefonte Lemos apresenta a relatora e sociedade civil, relativamente à reimplementação, Estado de emergência, na campanha sobre o surto COVID-19, durante o fulano abril, cita ponto, descobrimento, monitorização, ramo do clima, NBC canaliza, relatório, refere, para o órgão Estado de sira, Rolifote, Medida Roma, Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén. Tito Livio, Tito Livio, Tito Livio, Tito Livio,